Olá, queridos e queridas! Quem vos fala aqui é Nathaniel Araújo, atual diretor do campus universitário da UFT, UFNT, aqui em Tocantinópolis. Agradeço muitíssimo a este prestigioso e eficiente canal de comunicação que nos serve tão bem. O motivo que me traz aqui é muito feliz, é a lhes anunciar sobre a abertura da primeira turma do curso de Direito pela UFT, UFNT, aqui em Tocantinópolis. Corra e venha se inscrever conosco. É de suma importância ressaltar que esse curso é luta social, é luta aqui interna e já faz muito tempo que a gente está tentando organizar e de fato vai trazer para a região grandes contribuições, inclusive na área acadêmica, jurídica, no conhecimento, na formação humana e eu preciso lhes informar a respeito da forma de ingresso. É pela nota do Enem 2017-18-19-20. Não esqueça, anote aí 17-18-19-20 Enem. E as inscrições começam já de 9 a 13, não esqueça, de 9 a 13 pelo site lá da UFT, tudo online. E eu convido você a vir conosco. Corra que dá tempo, viu? Estamos aqui lhes esperando de portas abertas para esse curso que é gratuito, é público e de qualidade. Venha! de portas abertas. E aí E aí E aí E aí